Calou, calou! Calou, calou! Falaremos agora com o técnico do Atlético Mineiro, Cuca. Boa noite, Cuca. Boa noite. Lauro Lopes, da TV Alterosa. Você vinha falando sobre mudar o jogo posicional do Atlético para um jogo de mais movimentação. Dentro dessa proposta, como você avalia a partida de hoje? Bem, eu acho que foi uma grande partida que o Atlético fez, porque ele soube entender o jogo, marcou pressão. Pela primeira vez a gente fez dois gols no adversário na roubada de bola no campo de ataque, o que era um pouco mais complicado de se fazer. Eu acho que o pessoal está entendendo bem, está aceitando bem essa marcação-pressão e a gente mesclou essa marcação-pressão com intermediária e com marcação baixa também, né? Então, você não se expõe tanto a contra-ataques, você sabe respeitar o cansaço que o jogador tem dentro do campo e eles, como jogadores inteligentes que são, sabem passar essas linhas também, né? Eles têm a liberdade para se movimentarem e têm aproveitado bem. Hoje foi um grande jogo coletivamente e automaticamente, individualmente, as peças se sobressaem cada um da sua forma. Fred Ribeiro, da TV Globo. O Guga foi titular no lugar do Mariano, que já fez partidas na temporada. Queria que você analisasse essa disputa por posição e o perfil de cada lateral para encaixar na sua equipe. Ontem eu chamei os dois e expliquei a eles a importância que eles têm e a necessidade que eu tenho de contar com os dois, né? Não vejo muita diferença neles, são os dois grandes jogadores, grandes pessoas e nós vamos utilizando eles da forma que a gente entender o mais certo, né? O Guga fez um grande jogo, tanto defensivamente quanto ofensiva também. Ele encorpa bem a parte tática, né? Assim como o Mariano, hoje foi a vez do Guga e a gente está muito satisfeito com ele. Cláudio Rezende, da Rádio Itatiaia. Cuca, foi o melhor jogo do Atlético desde quando você chegou? Sim, foi. Foi um jogo bem jogado. Já contra o América também foi bem jogado, mas nós tomamos um gol que acabou no final do jogo pôndo em risco o próprio resultado, mas também tinha sido bem jogado. Eu acho que aí eles vão evoluindo à medida que vão tendo um conhecimento maior entre eles, à medida que os resultados vão acontecendo, eles vão pegando mais confiança. O ser humano é assim, né? É movido a confiança. As coisas começam a surgir mais naturalmente. A gente tem muito a evoluir, muito a crescer ainda, né? Quando você ganha, não quer dizer que está tudo certo, que não precisa mais evoluir em nada. A gente tem muita coisa a corrigir e tentar crescer como equipe num todo ainda. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Cuca, a exibição do time nessa noite mostra uma evolução dentro da esperada ou mais rápida? Dentro das mudanças que você pensou na forma de jogar do Atlético, foi um jogo para consolidar essas mudanças e trazer confiança? Sim, mas não é o último jogo do ano. Não adianta. É futebol. Os domingos confirmam as quartas e vice-versa. Você tem que se preparar. Como eu falo, a gente pega corpo, a gente pega confiança. Você vai se candidatando aos títulos em cima de boas partidas, em sequências de boas partidas. A gente vem tendo essas sequências, né? Hoje nós temos 15 jogos nessa temporada com 12 vitórias. São números muito bons, né? A gente sabia que quando viesse o desempenho junto com o resultado, as coisas tendem a melhorar em todo sentido, principalmente no anímico, né? No jogador pegar confiança e executando as jogadas com mais naturalidade. Como eles fizeram hoje, como fizeram sábado passado, na terça-feira também com a América, as coisas estão melhorando. Vinícius Nicoletti, da ESPN. A gente pode dizer que o Atlético entendeu o seu estilo de jogo? Quais são os pontos que mostram isso? Ah, isso aí é com vocês, né? Vocês que são os analistas, né? Que têm que analisar os estilos. Hoje é fácil entender. Você abriu mão um pouco mais de ficar com a bola, para ter um pouco mais de exposição do adversário. Porque se você ficar com a bola o tempo todo, o adversário naturalmente vai ocupar um espaço mais defensivo. Em alguns momentos nós ficamos com a bola, mas em outros a gente passou a linha para ter a exploração da velocidade, né? E deu certo. Fizemos gols bonitos, criamos outras chances também que poderiam ter entrado também. E sofremos poucos riscos atrás, o que é muito importante. É mais uma partida firme, sólida da defesa, que a gente não toma gol. Fábio Vital, da Rádio Inconfidência. O que mais te agradou hoje, coletivamente? Aquilo que foi planejado, funcionou? Sim, o que me agrada é quando você diversifica no próprio jogo, alterna estilos de marcação, um pouco mais à frente, com roubadas de bola, um pouco mais intermediária. Saber defender também faz parte do processo para ter o contra-golpe. Acho que, no geral, foi uma noite bem jogada. Marcos Botelho, da Rádio da Massa Atleticana. Você já disse que vem trabalhando com os atacantes, atuando entre um zagueiro e um lateral. Nessa formação, sua dupla principal é Hulk e Savarino, que vem mostrando um bom entrosamento? Sim, eles têm aproveitado bem. O gol do Savarino foi uma prova disso. As roubadas de bola, os arranques do Hulk, também têm melhorado e evoluído muito. A gente está muito contente com eles. Com os que entraram, o Vargas também entrou pouco, teve uma chance, daqui a pouco fez o gol. No último jogo, o Johan jogou muito bem, fez gol. Hoje eu não o coloquei, tinha o Marrone também para pôr. Proferi dar um pouco mais de tempo para o Tardelli, jogar um pouco mais o Sacha, que são jogadores importantes que a gente tem. Esse ano é um ano atípico, você vai usar elenco, elenco. E quanto mais você fizer essa rodagem, é melhor para eles irem pegando o jogo também.